Fala caceteiros, Lute aqui. Já era pra ter trazido essas notícias aqui pro canal, mas eu estava na correria do trabalho, mas estou trazendo agora. Mas tem nada não. Além de falar sobre essas notícias, podemos teorizar um pouco, relembrando lá aquela pesquisa de popularidade para personagens de DLC, futuras DLC em The King of Fighters XV. Feita por asiáticos, porque querendo ou não, a opinião deles pesa muito na escolha de personagens para o jogo. Futuras DLCs para The King of Fighters XV estão confirmadas. Aí sim, né, caceteiros? Muito bom isso aí. Eu vou mentir pra vocês, não. Particularmente, eu não acreditava que The King of Fighters XV poderia ter mais algumas atualizações. Não só eu, mas como muitas outras pessoas também. Mas depois dos belos anúncios, né, do Lobo Fatal Fury estar chegando, os personagens sendo revelados, e principalmente a colaboração da SNK com a Capcom, com personagens da SNK no jogo Street Fighter VI, Mano, isso aí, ó, impactou em The King of Fighters XV, animando tanto a produtora como os fãs. E isso me faz pensar, será que virão personagens de Street nessas DLCs? Quantos virão? Dois também, igual vai ser no Street VI? E se eles vir, serão no The King of Fighters ou no novo Fatal Fury? E os da SNK, será que vão se basear naquela pesquisa de popularidade que foram feita uns meses atrás, que eu até mostrei aqui no canal, porque na pesquisa da Capcom, quem ficou em primeiro lugar foi o Dante, né? O segundo, eu não me lembro agora, mas o terceiro foi o Mega Man. Bom, vamos conferir essas coisas depois. Primeiro vamos às notícias onde confirmam que terá atualizações para The King of Fighters XV. Então agora, nesse exato momento, já deixa o seu like aí, porque além de ajudar o canal, é de graça, você não paga nada. E se caso é a sua primeira vez aqui no canal, lhe convido a se inscrever e tornar-se um caceteiro. Você também é claro, não se esqueça de ativar o sininho de todas as notificações. Que toda vez que o tio Lute colocar um vídeo aqui, você será notificado. Agora vamos ao vídeo, simbou! E vamos às notícias. SNK confirma que anúncio do novo DLC de The King of Fighters XV acontece na EVO de 2024, que inclusive no ano passado eles mostraram algumas artes. Artes aquelas que a gente via nos jogos Capcom vs SNK. Feita pelo grande Shin Kiro, que quem conhece jogos das antigas, cara, é inconfundível os traços dele. Quando se joga Capcom vs SNK, as artes mudam de acordo com quem você escolhe. Ou do Yusuke Ogura para personagens da Capcom, ou Shin Kiro para personagens da SNK. E essa imagem aí, já era um sinal de que coisas viriam. Bom, continuando aqui nas notícias, há alguns dias a SNK confirmou que The King of Fighters XV receberia mais DLCs no futuro. Agora, através da sua conta oficial do X, a empresa confirmou que o anúncio acontecerá na EVO de 2024. A mensagem de hoje diz, desenvolvimento especial de personagens DLC é confirmado. Não deixando claro se será mais de um, acredito que seja, viu? A EVO de 2024 acontecerá de 19 a 21 de julho. Já estaremos de olho em qualquer novidade a partir de agora. Personagens DLC como Hinako Seijo foi lançado em novembro de 2023 para The King of Fighters XV. E desde então, não tivemos mais nenhuma novidade para o título. Enquanto isso, a SNK segue forte com anúncios relacionados ao Fanta Fury City of the Wolf. Revelando que B. Janet e Vox Reaper estarão no jogo. Que inclusive, eu já fiz o vídeo do Vox Reaper. Falta fazer agora da B. Janet. Com isso, muitos acreditavam que o suporte a The King of Fighters XV tinha terminado e a SNK estava focada no novo Fatal Fury. Mas parece que não é o caso. E a Soyuki Oda, produtor de The King of Fighters XV, recentemente foi entrevistado pelo YouTube Rufo Munger. Não sei se pronunciei certo, mas se tiver pronunciado errado vai ficar assim mesmo. Na Summer Game Fest. Embora Rufo Munger estivesse fazendo algumas perguntas bem importantes, Oda foi surpreendentemente direto com suas respostas. Abre aspas. Há algo no futuro para The King of Fighters XV além do que já vimos no primeiro e segundo ano? Fecha aspas. Perguntou Rufo Munger. Abre aspas. Estamos planejando adicionar mais alguns personagens ao jogo. Fecha aspas. Respondeu Oda por meio de seu tradutor. Mais detalhes viram no futuro, mas não há nada para compartilhar explicitamente hoje. Então há mais vida em The King of Fighters XV, com certeza? Reforçou Munger. Sim. Respondeu imediatamente o tradutor. Aí sim, hein, caceteiros. É muito bom saber que The King of Fighters XV não parou e que ainda pode trazer mais personagens para ele. Bom, como está dizendo aqui, não se sabe ao certo quantos poderão vir. Mas se fosse para eu chutar, eu também não tenho muita certeza. Talvez isso tenha dado mais um ano de vida a The King of Fighters XV. E os lançamentos poderiam ser iguais aos que foram antes. E aí eu me pergunto, será que seriam todos só da SNK? Ou no meio deles poderiam vir alguns da Capcom? Um trio de Street Fighter, talvez? Ou será que se for para ter alguma colaboração, será só no novo Fatal Fury? Mas é claro, devemos agradecer também a Capcom, porque os personagens que envolvem em Street 6 impulsionou demais. E eles souberam manter em segredo essa notícia. E quando chegou, pegou todo mundo de surpresa. Uma coisa ajuda a outra, os produtores de Street Fighter 6 também estão muito empolgados pelos personagens da SNK lá. O diretor Takayuki Nakayama e o produtor Shunhei Matsumoto falaram também em uma entrevista que ainda é uma loucura pensar que Terry Bogard e Master Anui da SNK estão se juntando a Amy Bison e Helena em Street Fighter 6 através do segundo ano da Season Pass. Finalmente, depois de anos, personagens da SNK vão participar em The King of Fighters. Mais uma curiosidade aqui. Vocês sabiam o que era para Terry Bogard ser um personagem do Street Fighter 1? Claro que ele não seria igual ao Terry que conhecemos, mas o modelo inicial dele estava lá. Bom, mas isso é coisa para outro vídeo. Vamos focar aqui na DLC os personagens que podem vir em The King of Fighters 15. Bom, como eu falei, será que serão todos da SNK ou virão alguns da Capcom? Se vir o das Capcom, cara, com certeza vai ter Ryu ou Ken ou Shuli ou até os três juntos. Talvez venha até o Akuma, sei lá, outro personagem, Sagat, eu não sei. Mas um desses três aí com certeza vai ter que tá. Esse aí poderemos falar depois. Mas vamos focar um pouco aqui nos personagens da SNK, que esse sim, tem muitos personagens que a galera ainda gostaria de ver em The King of Fighters. E se nos basearmos de como os personagens são lançados em The King of Fighters 15 e nesse meio pode vir um boss, será que agora é a grande chance de trazerem de volta Orochi e dar a ele toda a honra que ele não teve em The King of Fighters 97? Ah, cara, tô soando demais, mas calma, calma. Vamos ver aqui por partes. Há um tempo eu publiquei um vídeo aqui sobre uma pesquisa de popularidade feita por asiáticos. O link da pesquisa eu procurei aqui, mas infelizmente não encontrei. Mas olhando lá no meu canal tem essa imagem aqui, onde segundo a votação deles, esses são os personagens que eles gostariam de vir do primeiro ao sétimo. E aí tem outros personagens que ficaram lá por o fim da fila, como o Ravid, que como eu falei aqui, são a escolha deles, dos asiáticos. Porque a escolha de nós brasileiros, aqui os sul-americanos, até mesmo os argentinos, são outros personagens. Pode até ter algum desses aí do meio, mas em primeiro lugar, cara, eu tenho certeza que a gente não escolheria o Shen Wu, apesar de eu achar ele bem caceteiro. E acredito também que isso aí pesa muito em nacionalidade, né? Já que o Shen Wu é chinês. Também tem um detalhe que o competitivo de The King of Fighters na Ásia é muito maior. Shen Wu, no The King of Fighters 13, cara, na mão de um cara que sabe jogar com ele, ele simplesmente destrói. Além da nacionalidade, também acredito que eles vão muito pela popularidade do personagem também por lá. E a meu ver, isso aí foi aplicado no Duolong, que é um personagem chinês. E em The King of Fighters 13, cara, nas mãos certas, ele destrói. Mano, eu acho ele quebrado demais no The King of Fighters 13. A popularidade dele lá é muito grande, e ele simplesmente é um dos personagens mais escolhidos em competições. Fora que tem uma história muito foda, mas eles estão cagando pra história do personagem, que começou aquela coisa bem legal, e eu não vou dizer que foi esquecida, mas tá guardada lá na geladeira, criando um mofo até hoje. Já nós brasileiros, se baseamos mais na questão da nostalgia. É claro, né, tem também aquele personagem que é nosso preferido pra atirar um contra, ou até mesmo nosso salva-ficha, que não veio no The King of Fighters 15. Mas se houvesse uma pesquisa por aqui, eu tenho certeza que essa ordem aí mudaria um pouco. Não que essa aí seja ruim, mas eu acho que em primeiro lugar não ficaria o Shen Won, acho que trocaria de lugar em alguns lugares. A Kazuma acho que permaneceria, o Goro estaria ali com certeza, porque nós brasileiros adoramos o Goro. A Maturi ou Maturi, sei lá como é que você chama, eu chamo de Maturi, estaria entre os mais queridos. Bom, pra falar a verdade, fica meio difícil dizer alguma coisa, né, porque eu penso uma coisa e você pensa outra. Pra ter certeza mesmo, é se só se nós fizéssemos a nossa pesquisa de popularidade, aí a gente veria como é que ficaria pelo menos entre os 10 primeiros. Bom, mas pra concluir, o legal é que teremos futuras DLCs para The King of Fighters 15, o jogo ainda está vivo. A colaboração de personagens da SNK em Street Fighters pode ter garantido a The King of Fighters mais um ano de vida. E como já mencionei, se os personagens forem lançados da maneira como são, nesse meio pode vir um boss. Se baseando-em na escolha dos asiáticos, seria o Chris Ality. Mas eu, se fosse pra chutar a ordem como foram apresentados em KOF 15, eu chutaria Orochi. Mas o que vocês acham que pesa mais? A lógica da sequência ou a popularidade? Bom, isso aí saberemos com o tempo. É isso aí, caceteiros, vou ficando por aqui. Se você não deixou o like no começo do vídeo, por favor, eu peço que você deixe agora, porque isso fortalece o canal e apoia muito o Tio Lute. E se é a sua primeira vez aqui no canal, eu lhe convido a se inscrever, juntar-se a nossa turma e tornar-se um caceteiro você também. Valeu, vou ficando por aqui. O meu nome é Lute, do canal Lute Jogos. Um forte abraço e tchau. Até o próximo vídeo.